Essa é mais uma exclusividade. Estúdio Central Rec. A maior referência em pedras do Brasil. Comando Cláudio Lemos Design. Contatos pelo número 98-9-8855-3303. Vai, DJ Mamol! Para de tocar Roberto Carlos e toca uma pedra da Central. Estúdio Central Rec. Central Rec. 5.0 Turbo. Esta é mais uma exclusiva do estúdio. Central Rec, Central Rec, Central Rec Estúdio Central Rec A sequência mais segura do Brasil Comando Cloud Designer Cloud Designer Comando Cloud Designer A maior autoridade em pedras no Brasil I love you, I love you, I love you Contados com o número 989-889-888 55-3303 I love you, I love you I need your rio I love you, I love you